O que foi dito em relação ao censo demográfico é reconhecimento público. Houve precarização no censo demográfico de 22? Sim. É reconhecimento público, foi mal feito. Seríssimos problemas enfrentados, equipe em campo que não estavam motivadas. Isso o Ministério do Planejamento reconhece. Ponto, isso é fato. Vai haver uma recontagem? Há uma promessa nesse sentido da Simone Teres, da Ministra de Planejamento, já agora para 2025. Valendo para 2026. É um fato muito aguardado. E o que é contrário de novo para questionar os nobres especialistas no direito eleitoral? Um prefeito aqui do Agreste, Pernambuco, de Toritama, Prefeito Edilson Tavares. Ele esteve conosco no programa Mesa Redonda na última sexta-feira e ele trouxe um fato interessante, prático. A Prefeitura de Toritama está contando a sua população, se utilizando das mesmas tecnologias do IBGE. O IBGE, georreferenciamento, todo equipamento, toda metodologia aplicada pelo IBGE, a Prefeitura faz. E com base nesses dados, que ele quer concluir agora no final do ano, entrar com o recurso, uma ação, para contestar os números apresentados pelo IBGE. Números que trouxeram redução na população de Toritama e, por consequente, vem a questão de vagas na Câmara Perno, vagas na Câmara de Vereadores, políticas públicas que são proporcionais, recursos que são proporcionais para políticas públicas à população do município. Então ele já está se organizando e com esse fato novo, que é a contagem feita pelo próprio município, entrar com o recurso e contestar junto ao IBGE o resultado. Fale do ponto de vista de competência. Isso tem valor legal? O CESD democrático é feito a cada 10 anos e o órgão responsável é o IBGE. E somente o IBGE. A Prefeitura, ao contestar, fazendo essa contagem, qual é o valor juízo, qual é o valor legal para contestar e dizer não, aqui o número é esse, essa contagem que fiz. E não é essa que o CESD custa. Eu queria trazer esse questionamento para os dois professores e um outro questionamento que faria, também aproveitando a demanda desses programas que apresentam na nossa Rádio Curitiba do Nordeste, o professor Alenio disse Há municípios em que a população foi aumentada e que vai ganhar vaga na Câmara de Vereadores. Mas isso não é automático. Isso não é automático. Isso vai necessitar de uma formalização dentro do próprio município. E aquele que perde, aí é automático? Veja, para ganhar, é preciso que formalize, nas palavras do dobro e profissional. Mas quem está perdendo, pá, há o corte automaticamente na próxima eleição.